Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Eu sou o Cacace, seja muito bem-vindo ao meu canal E no vídeo de hoje rapaziada, vamos colocar aí as táticas do gorilão Campeão mundial aí de FIFA 17 Ele tá montando aí um 4-4-2 Vou passar pra vocês aqui as táticas E vamos testar aqui Ah, qual o risco de estar pesado Vamos ver se tá no pesado ajuda Tá no 4-4-2, então eu vou ajeitar em cima do meu 4-4-2 aqui Que ele joga da seguinte maneira rapaziada Equilibrado, 4-3 Joga um pouco mais recuado Que o jogo tá bem pelas pontas Tá com uma correria danada Então faz justo a amplitude, né? Pra você fechar um pouco mais teu time Pra você não tomar bola no meio E a profundidade pra não subir tanto Ao contrário da minha 4-4-2 Tava com 10 de profundidade No ataque, ele tá no equilibrado também Só que aqui tá 5-4 Não sei se canteios e faltas, 2-2, beleza? Por que jogadores na área ele colocou 4? Eu acho que esse FIFA, galera, tá se mexendo bastante E eu acho que esse 4 aqui É pra ele ter um controle Quando ele chegar na parte ofensiva Vocês vão entender as instruções Eu acho que se jogadores na área 4 E as instruções que ele dá pros atacantes Pode ser que resolva esse problema aí Vamos lá Vou colocar Neymar e Ben Eder na frente Rinaldo e Kanté Lucas Moura pela direita Rashford, Mendy, Varane, Gomes e Nelson Agora vamos às instruções O lateral ele coloca apenas ficar na defesa Não mexe mais nada O outro lateral também Ficar na defesa E não mexe mais nada Nos pontas ele só marca voltar pra defender E entrar na área pro cruzamento O restante ele deixa tudo equilibrado Nos meio campista Os dois Cobrir o centro e ficar na defesa Os dois Por que que coloca cobrir o centro? Né, galera? Toda vez que você prende os seus laterais na defesa Ele não vai subir Não tem necessidade de cobrir a lateral Então eles colocam no centro E o jogo tá muito pelo meio ali ainda Nos dois da frente Ele só coloca pivô Nos dois Por que que eu falei que 4 de jogadores na área Neymar e Ben Eder pivô? Esse jogo tem muita mobilidade pra jogar Quando você tá jogando um jogo de alto nível Você tem que toda hora olhar pro teu atacante E chamar ele pra ele vir buscar jogo É capaz de nessa hora Você não precisar fazer isso Pensa comigo, ó Você tem um controle bastante do jogo lá na frente Os teus Os teus Meio campistas Você tem esse quadrado aqui, né? Tá vendo que você tem esse quadrado, ó? Os teus meios campistas não sobem Porque eles tão na defesa E os teus atacantes não correm também Porque eles tão como pivô Você pegou com o Hinaldo Você joga reto com o Neymar Ele faz tabela um com o outro E tá forte a tabela Pegou com o Kantê E já joga no Ben Eder Que ele tá de pivô, entendeu? Pode ser que Se torne uma meta ali De você controlar o game lá na frente Vamos ver como é que se comporta a tática Vamos ver como é que Joga com ela A gente vai jogar aqui agora Vamos confirmar aqui o plano Famoso Abel Braga Ó, o cara com matite De volante E tá de Mei Ou seja, o cara tá com 4 de química ali, né? 3 de química O cara volante na Mei Acho que ele vai arrancar o matite Pra colocar outro cara Não é possível Mas se é recuado Eu não posso ficar pôndo Linha de perdimento, né, mano? Impressionante Os caras jogam muito lisos, galera Tá, mano? Os caras são muito lisos Aí vamos ver se tem contra-ataque Ó Bom, o primeiro contra-ataque já saiu Ó o cara lá que eu te falei Os pontos E o gol Não foi um contra-ataque daqueles Mas 1 a 0, senhores 1 a 0 Vai querer atravessar os outros Boa Ó o que eu falei pra vocês, ó Daqui, ó Ó o pivô ali Já tá ali, entendeu? Aí eu tabelo aqui, ó E vou avançando o terreno, entendeu? Agora aqui a gente atravessa os outros, né? Ó Ó Atravessador de gente, né? Opa Não conseguimos Ah, como esse passe Tá vendo, ó É humano Olha o passe que o Neymar não pegou, cara Jesus Cristo, velho Passou na bunda, dele a bola, mano Bom, galera E o jogo é esse aqui, ó Vou até meter um voltar com os atacantes aqui Pra fechar mais ainda o jogo Aí, ó E só proteger o meio, cara Deixa ele tocar bom onde ele quer, ali, ó Tá 1 a 0 pra nós, né? Tem todo o tempo do mundo, rapaziada Todo o tempo do mundo a gente tem Paciência Ah, que isso, velho Meu Deus, mano Até ele não viu Até ele achou que não ia pegar essa bola, galera Se tiver liso aí, vai ser melhor o jogo Aí, ó Opa A tabelinha ali tá boa, hein, meu Tomei, 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 tomei Não Não deu tempo Mas tem que ficar ligeiro, mano Porque o jogo é muito recuado, né? Mas tem que acostumar, velho Essa porra do Cantezinho Mete bronca nesses caras aí, mano Vamos ver Não dá Agora não dá, Salita Bora Tipo O jogo tem bastante opção, tá vendo, ó O cara tá sempre como pivô O jogo tem bastante controle de coisa, tá vendo, ó Nossa, só passa do Neymar, mano Inreconhecível Opa, juizão Aí não pode, né, meu querido Aí não pode Eu tirei o Ney pra cobrar, mano Que o Ney é foda, mano Vai, gatão Tá aqui, ó Puf Tá lá, papai Acho que foi pra fora Bom, vamos lá Tão falando que equilibrado, galera Mas tanto faz também, velho Tá bem recuado o time Toma cuidado só, mano A gente não tá tomando Olha, mano Mano, o Wijnaldum de frente pro lance, velho Em vez de pegar a bola Ele fez falta, cara Sai, sai, Varane Fila da mãe Ah, tem a dó, mano Pelo amor de Deus, cara Meu Deus Toquei nem aqui, mano Olha, mano Como é que o Neymar não pega essa bola, Jesus Cristo? Ô, meu Deus, velho Tô sem paciência pra jogar isso aqui, mano Meu Deus do céu, cara Nossa, aí É quase que o Mendino pegou A bola foi até pra trás, mano Aí ele ligou a pressão, hein, galera Nossa Se quiser jogar Bem, Éder Fica à vontade, viu Meu querido Fica à vontade Se quiser jogar Viu, fila da mãe Como é que joga desse jeito, mano Porra, mano O cara toca a bola nele Ele assim, ó Lá no meio do campo Assim, ó Como é que joga, mano Desse jeito, mano Time estático, cara Tomar no banho, velho Ah, mano O cara derrubou o meu jogador, mano Ó, isso aqui é É futebol americano Não tem falta também, velho Fiz tabela com o cara O cara derruba o cara Na entrada da área E não é falta, mano Pô, é covardia demais Jogar o jogo desse jeito, cara Ah, jura que você vai voltar? Não, mentira Que tu vai voltar Olha o Kantê, mano Que tiriça, velho Nossa senhora, mano Olha, de costa Ô, jogo maravilhoso Viu, mano Mas não erra um passe, cara Não erra a porra de um passe, mano Não, 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 não É óbvio que vai atravessar, né, mano Ah, vai Olha isso, cara Pô, esse jogo é nojento, cara Esse jogo é o seguinte, mano Você joga ali Se tu atravessa os outros, mano Não joga, chora, velho É isso, mano 2x2 Abrimos 2x0 Tomamos um gol de falta E depois Aquele gol ali no meio, né GG, mano Tá aí as táticas do gorilão Os caras falaram que pode ser recuado Ou equilibrado Ali, acho que depende muito da situação Eu joguei no recuado agora Não gosto muito de ficar ali atrás Você dá margem pro cara Te atravessar Enfim Eu prefiro jogar mais agressivo na marcação Tomar conta do jogo Do que ficar na retranquinha ali Tudo Mas pode ser uma excelente estratégia Pra você sair num contra-ataque Tudo mais Aqui vocês viram Eu não consegui nenhum contra-ataque O time não tem velocidade pra atacar Então é complicado Eu não sei Nossa Será que você viu? Ai, pai Quase, hein, Alisson? Um monte de alface Tomamos esses goles aí, rapaziada E é isso Depois dá passo feedback aí Um beijão E foi